Vamos fazer o seguinte, ó, vamos voltar agora com a repórter Maria Maciel pra falarmos sobre aquelas informações da Polícia Federal deflagrada hoje, né? Últimos atos, nós falamos agora há pouco, mostrando inclusive como é que a operação aconteceu, os mandatos de busca e apreensão que foram cumpridos, e ela agora vai trazer inclusive as informações dos delegados que acabaram também participando dessa ação dos últimos atos. Maria Maciel nos atualiza a partir de agora, por favor. Isso mesmo, então essa investigação, o objetivo dela, como a gente falou, é investigar esse desvio de verbas federais do Fundeb. Então o que que acontece? Nessa operação são coletados esses materiais, por isso os pedidos de busca e apreensão. Pra quê? Para que se possa comprovar ou não esses desvios, porque até então a investigação trabalha com suspeitas. Então após toda a coleta desse material, desses documentos, né, e o andamento das investigações, é que vai ser possível comprovar ou não a participação dessas pessoas, dessas empresas, e também se ocorreu de fato esse desvio aí de cerca de 5 milhões de reais. O delegado da Polícia Federal, Bruno Maciel, falou um pouquinho da operação dessas investigações, do início e das suspeitas aí que levaram então a essas investigações. Vamos acompanhar. A investigação que resultou nessa deflagração de hoje, ela trata basicamente de uma enorme suspeita, né, de que recursos que foram recebidos por uma municipalidade aqui do interior de Alagoas teriam sido desviados. Esses recursos, eles têm origem no Fundeb, né, em precatórios do Fundeb. E só para vocês entenderem um pouco, isso já é, já tem alguns anos que isso tem ocorrido. Muitas prefeituras no interior de Alagoas têm recebido diferenças de valores que a União deveria ter repassado, mas não repassou há tempo. E esses valores, por ordem judiciais, têm sido repassados para os municípios de Alagoas e para vários municípios do Brasil também, em valores, assim, altos e em poucas parcelas, né. Então, esse caso específico que a gente está tratando foi um valor de aproximadamente 7 milhões de reais, que foi recebido por esse município investigado. E grande parte desse valor, aproximadamente 5 milhões, foi gasto num período muito curto, no final da gestão anterior, lá em 2020. E foi o que chamou a atenção, né, tanto da Polícia Federal, quanto do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. O detalhe grande é o seguinte, esse valor foi recebido de uma vez só, em novembro de 2020, e num curto período ali de 16 dias, apenas dois dias após a perda da tentativa do então gestor municipal de se reeleger, ele não conseguiu se reeleger, então, dois dias depois, ele efetivou várias transferências, certo, para quatro empresas, supostamente contratadas, e o que chamou a atenção foi a forma com que essas transferências foram feitas, né. Chegamos à conclusão de que havia fortes indícios de que essas transferências tenham sido irregulares, de que parte, ao menos parte dos valores teriam sido desviados por meio de empresas fantasmas. E como a gente chegou nessa conclusão inicial? Duas empresas, as empresas são duas editoras, certo, e outras empresas, uma construtora e uma empresa comercial geral, né, que forneceria, supostamente forneceria móveis escolares. Duas dessas empresas, elas já tinham sido, já têm, já são alvo de investigações no Brasil, isso já chamou a atenção no primeiro momento, e uma das quatro empresas, ela é nitamente uma empresa de fachada, hoje foram apreendidos muitos bens, né, vários veículos de um valor considerável, né, veículos de 400 mil reais, veículos importados, valores em dinheiro também, em espécie, foram apreendidos. Na casa de um dos investigados foi apreendido numa gaveta aproximadamente 250 mil reais em espécie, isso é uma informação importante. Bom, eu conversei também nessa coletiva com o superintendente em exercício da Controladoria Geral da União, que é o Nelton Martins, e ele explicou o seguinte, o que também chamou a atenção da CGU? O que chamou a atenção foi o fato de que essas transferências, elas podem acontecer, normalmente acontecem, mas o fato é que não parece ter existido todo o processo legal de um processo licitatório para compra, por exemplo, de materiais e equipamentos, pelo curto período de tempo. Também não foram encontradas informações públicas acerca dessas transferências, desses contratos. Então, quer dizer, não tinha nada no portal da transparência do município, não existiam documentos públicos que comprovem essas transações. Então, tudo isso está sendo investigado, a própria CGU vai verificar agora, com esses documentos em mão, se isso aconteceu, quem efetuou essas transferências aí por parte do município, e assim chegar, então, à responsabilização. Então, essas pessoas, elas podem ser condenadas ou condenadas, não, investigadas ou inocentadas durante todo esse processo aí que começa, que já começou, e que agora com essas provas, né, todos esses documentos aí que foram apreendidos, vão ter, então, como comprovar se realmente essas empresas eram de fachada, quem foi que efetuou, e assim responsabilizar os culpados por conta aí desse desvio de 5 milhões de reais. Eu volto com você, Wilson.